Na semana passada, nós iniciamos um provador super especial com calça jeans, modelos diferentes de calça jeans, que é sempre uma peça tradicional, além de ser versátil, e que certamente você tem no seu guarda-roupa alguma dessas modelagens. Eu falei um pouco sobre a calça jeans skinny, e hoje eu vou trazer pra vocês como usar de forma elegante a calça jeans splair, e pode ser que ela seja perfeita pro seu corpo. Vamos lá? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Michelle Castro e estou aqui toda semana trazendo conteúdo e informações sobre esse universo de todas nós mulheres. Hoje eu resolvi trazer pra vocês no nosso quadro especial sobre modelos de calça jeans, a calça modelo flare. Essa calça jeans, ela é linda, muito moderna, e é claro que você pode aproveitar de forma elegante com as dicas que eu vou trazer aqui. E ela também pode ser ideal pro seu corpo, pro seu tipo físico, porque ela tem algumas dicas, alguns truques pra você aproveitar essa modelagem bem diferenciada e muito estilosa. Mas antes, curte logo esse vídeo, se inscreve no canal, encaminha pra outras mulheres e deixa sempre a sua mensagem que eu estou de olho aqui no que vocês querem ver aqui no canal. A calça jeans flare é essa modelagem que ela é mais justa na parte de cima e a partir do joelho ela abre um pouco mais essa perna. O que fica perfeita pra você usar com diferentes modelos de sapato. Essa já é uma dica. E a segunda dica que eu trago aqui pra vocês é isso que eu estou usando, uma blusa ombro a ombro. E esse é um truque pra quem tem o quadril um pouco mais largo e quer fazer um equilíbrio. Não quer chamar tanta atenção assim no quadril, então usa a calça jeans modelo flare, porque ela abre um pouco mais e quando a gente usa um ombro a ombro, uma blusa como essa, ou uma peça que tem ombreiras, um blazer mais estruturado, ele sempre vai fazer o equilíbrio dos seus ombros com a perna da sua calça lá embaixo, porque ela tem essa perna mais larga. Então quando você faz esse equilíbrio, valoriza demais e é uma forma de você disfarçar, tirar tanto olhar assim do seu quadril se você é alguém que tem um pouco mais de quadril e gosta de dar uma disfarçada. Por isso que a blusa ombro a ombro, ela é perfeita pra esse tipo de look. A próxima combinação é você usar com uma blusa estilo regata, mas que ela tenha esse alongado aqui na manga que vai até o ombro, não aquela regata de alcinha fininha. Essa regata mais estilo blusa sem as mangas, no caso. Como se ela fosse um colete, porque aqui ela vai fazer de novo esse equilíbrio com o seu quadril e disfarçar um pouco mais e valorizar a barra dessa calça, já que ela é um pouco mais larga. Aqui eu coloquei essa blusa que ela tem uma ombreira, mas tem muitas blusas que é um estilo como essa, ou uma gola um pouco mais elevada que ela faz esse mesmo efeito. E aqui eu coloquei um cinto pra marcar um pouco mais, valorizar esse visual, e uma sandália metalizada dourada com a bolsa de mão off-white. E também a calça jeans, eu estou usando o modelo mais escuro de jeans, mas pode ser o modelo que você tiver aí, preta, tradicional. Não tem problema, a dica é você aproveitar esses truques de estilo que eu tô trazendo aqui, assim como as blusas, pra que você possa valorizar ainda mais a modelagem dessa calça. É claro que você usar uma calça jeans com camisa sempre vai ficar perfeita e valorizar demais. Mas nesse caso, são duas dicas que eu quero trazer aqui nesse mesmo look. O primeiro é você usar sim uma camisa, mas nesse formato, pra dentro da calça, deixando ela um pouco mais solta na parte aqui da cintura. Não deixar ela tão arrumadinha pra dentro da calça, até porque vai ficar desconfortável. Aqui eu uso praticamente o truque do anel, ou então eu só puxo ela um pouco mais a parte de trás, sem colocar pra dentro, e só jogo a parte da frente pra dentro. Essa é uma dica, você usar essa camisa um pouco mais solta aqui, só colocando as pontas pro lado de dentro dessa calça e deixando ela mais solta aqui no quadril. A dica dois nesse mesmo look é você usar a camisa de listras, assim como essa que eu estou usando, as listras na vertical. Porque elas vão fazer também esse alongado, esse efeito da calça jeans, já que ela tem esse comprimento e a perna abre um pouco mais, ela já faz esse efeito de alongar. E quando a gente usa uma camisa com listras, na vertical ela vai fazer esse mesmo efeito de dar uma alongada, emagrece inclusive no visual, a gente consegue ter essa ilusão de ótica, o que valoriza demais no seu look. E vou manter aqui tanto uma sandália quanto um sapato fechado, não tem problema. Vai do seu estilo. E aqui eu estou usando uma bolsa e o cinto na cor bege, pra manter o destaque das listras com a minha calça jeans. Uma outra combinação é você usar aquela teixante básica. Aqui eu trouxe essa modelagem que eu adoro, porque ela tem um tecido um pouco mais estruturado e ela não é tão comprida, sem precisar a gente colocar pra dentro da calça. Então ela é quase que aquele modelo cropped sem aparecer a barriga, que isso é importante. Então ela fica solta sem eu precisar colocar pra dentro dessa calça. E uma outra dica é que com essa modelagem de calça você pode usar aquela sandália salto anabela, aquele salto mais reto. Ela é perfeita pra isso, porque ela tem essa perna um pouco mais larga, ela cobre mais esse sapato, então a gente pode abusar do salto bloco, o salto anabela, esse salto mais inteiro. Assim como as botas, com essa calça fica perfeita. Eu adoro, porque ela realmente é bem versátil pra gente usar diferentes modelos de sapato. Como eu tô usando uma t-shirt básica, eu posso sim abusar dos lenços. E usar um lenço nesse formato que eu coloquei apenas como um acessório, um alongado, um lenço um pouquinho mais comprido, que você pode jogar apenas nos ombros aqui, deixar ele caído ao longo aqui da sua perna, ele fica lindíssimo, muito bonito, porque ele faz também esse efeito de alongar e acompanha essa perna mais larga. Então ele já faz todo esse visual mais estiloso, moderno, faz esse alongado também da echarpe, do seu lenço, com essa calça que ela abre um pouco mais na parte de baixo. Olha como fica incrível! Eu valorizei, é claro, com os tons ali do meu lenço, que ele tem verde, tem tons em bege, o que facilita com a cor da minha blusa. Mas você pode abusar aí das estampas e colorir um pouco mais o seu look. Uma outra forma que eu adoro e que pode substituir a sua camisa, por exemplo, é você usar a mistura de camisa com casaco, um casaquinho. Então a gente ama o casaqueto, que é essa que eu estou usando aqui. É um estilo de camisa casaco, porque ele é um pouco mais curto, como se fosse um casaquinho mesmo, como se fosse uma jaqueta, mas ele é um estilo de camisa, e que você pode usar tanto aberto, com uma blusa por baixo, ou fechado, como se fosse uma camisa. A vantagem é que é mais curta e a gente não precisa colocar pra dentro da calça. Então ela é perfeita pra você usar, como a calça jeans modelo flare, porque você vai deixar ela assim, do lado de fora mesmo da sua calça. Ela é um pouquinho mais curta, fica perfeita, tem essa modelagem de camisa, o que já traz um valor diferenciado pro seu visual, mais arrumada, mais elegante na peça. E aqui eu vou manter aquela sandália dourada, metalizada, que ela tá super versátil nesse visual, com uma bolsa de mão na cor marrom, que tem algumas estampas ali, algum toque diferenciado na minha bolsa, o que pode facilitar demais, já que eu estou usando uma peça que tem uma cor neutra na parte de cima. Então vocês viram que é bem simples, abusei aqui de um mix de colar, pra dar um toque mais feminino, mas é uma peça muito corinha, pra você usar com a calça jeans flare. E é claro que a próxima combinação, é você usar com um blazer alongado, ou seja, aquele blazer que cobre um pouco mais o quadril, e que tenha essa estrutura mais encorpada no blazer, e por isso as ombreiras são importantes, ou o tecido mais estruturado, que você perceba que ele faz esse alongado, deixando ainda mais elegante a sua peça. Mas a dica aqui, é que com esse estilo de calça, você pode abusar de um blazer com estampa. E se você tem uma estampa, de repente que ela é florida, mais colorida, ou até mesmo mais tradicional, que pode ser que você tenha no seu guarda-roupa, é a estampa em xadrez. Mas eu tenho esse xadrez aqui, que ele é bem discreto, com esse fundo marrom, e ele é um xadrez mais delicado. Esse tipo de estampa de blazer, ele é perfeito pra você usar com a calça jeans flare, porque ele vai dar um destaque mais elegante pra peça, e vai valorizar bastante, porque a calça jeans, ela tem essa modelagem mais justa, até o joelho, mas abre um pouco mais essa perna. E quando a gente coloca um blazer alongado, e que ele tem essa estampa, é perfeito pra fazer esse equilíbrio com a calça, e também com o seu blazer, valorizando ainda mais o seu visual. Então, eu adoro usar o blazer com estampa, ainda mais se for xadrez, com a calça de slur, porque ele realmente faz a combinação perfeita. E são muitas as combinações que você pode usar, com a calça de slur, como por exemplo, a camisa tradicional branca, a camisa preta, você pode usar uma blusa de tricô, que ela tem um certo volume, ela também vai fazer esse equilíbrio, com a parte de baixo da sua calça, e vai disfarçar o quadril, vai dar uma alongada. São muitas as possibilidades, que você pode fazer combinações. Aqui eu trouxe algumas, bem versáteis, tradicional, mas que fogem um pouco do óbvio, pra que você possa valorizar, com o que já existe aí no seu guarda-roupa. Agora eu quero saber, qual a calça jeans, a modelagem que você quer ver por aqui. Eu trouxe a skinny, agora a flare, mas de repente você queira que eu traga na próxima. A calça jeans mami, a calça jeans clochar, a modelagem mais reta, deixa sua mensagem aqui. Enquanto isso, faça o seu print, de qual look você mais gostou, nessas dicas que eu trouxe hoje, do nosso provador super especial, de calça jeans, as modelagens de calça jeans, e vocês estão aprendendo aos pouquinhos, qual modelo vai valorizar mais o seu corpo. Vocês viram que hoje, eu trouxe a flare, que ela alonga, pras baixinhas ela também super valoriza, e pra quem quer disfarçar o quadril, é o modelo ideal. Então comenta muito aqui, se você gostou, qual look você gostou, e qual modelo de jeans você quer que eu traga aqui no nosso próximo provador. Deixa muito o seu like, curte esse vídeo, se inscreve no canal, encaminha pra outras mulheres, e eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande, fiquem com Deus, e até mais!